Futebol, Lecaruaru, nossa Arena C2, tá quanto o jogo? Tá quanto? 64 para Jairinho, hein? Pajuba e Vavá. Peitão. Levantou. Bigadinha! Esse Vavá é monstro, Jairinho, é a cara de Jairinho. Olha a cara de Jairinho. Chegou, ó. Renato, Devinho, hoje só Série A, hein? Só Série A aqui, hein? Não, tem Série B também. Pode vir Série B, Série C. Jogar aqui. Futebol, Lecaruaru, nossa Arena. Levantou. Geraldo! Juba de primeiro. Faz não, Juba de primeiro e Jairinho. Agora, levanta. Atacou. E Jairinho, não, porra! Ah, Jairinho sim, porra! Valeu, fui! A torcida ali. Futebol, Lecaruaru, nossa Arena C2. Hoje o bicho tá pegando o coto tá comendo. Fui! Eu vou! Eu vou! Futebol, meu amor, ini.